Ae galera, continuação do vídeo, acabamos de sair ali Do trevo de Doutor Pedrinho, agora em direção a Rio Negrinho Ali é o trevo entre Rio Negrinho e Doutor Pedrinho CBR 650 na frente Ele está frutando, volta pra frente Bastante sujeira hein Vamos filmar, é a 636 Aí ó Aí ó Vamos segurar, eu não posso romper a lombada Sujeira hein Então vamos devagar Já neblina Dia frio Neblina E asfalto sujo E asfalto sujo Caralho Cara a parte limpa aí do asfalto né Não É Vamos lá. Vamos lá. Só pó levantando quando passa aí no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tem curva ali. Está tendo bastante inovação. Vamos lá. 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 Vamos lá.